Fala, torcedor! E aí, tudo bem? Grande jogo hoje às 9h30 da noite no Augusto Bauer, um clássico catarinense, é, vamos dizer assim, um clássico estadual. Na Série B, Brusque e Chapecoense, mais um grande jogo, 9h30 da noite. Brusque vem de derrota, uma derrota nada boa contra a Ponte Preta, não jogou bem e à frente do seu torcedor vai ter o melhor visitante até o momento da Série B. São elementos aí importantes. Ah, o Brusque também está a 14 jogos sem perder no Augusto Bauer. Então, promessa de um grande jogo. Qual será o time do Brusque? Sem Fernandinho se lesionou, sem Everton alemão na zaga? Quem serão os substitutos? Bom, na sequência, provável escalação e também o meu palpite para esse jogo, 9h30 da noite no Augusto Bauer. Antes, inscreva-se no canal, dá aquele joinha, vamos lá para mais um vídeo aqui no Doga Rádio. Bora lá? E aí, torcedor? O Brusque, sim, o Fernandinho, o melhor jogador na frente aí, o jogador, enfim, diferencial tecnicamente, é o jogador que estava conseguindo realmente fazer o 1 contra 1 ganhar vantagem na jogada individual, quebrando linha da zaga adversária. estava sendo simplesmente o melhor nome ofensivamente do Brusque nas últimas rodadas. Fernandinho, com uma lesão, vai parar por dois meses. Problemão, hein? Para o técnico Vaguinho Dias. E também tem o Everton alemão na zaga, mas tem o retorno do Wallace, já após um período no DM. Brusque que vem de uma derrota contra a Ponte Preta pelo placar de 2x0 e busca a reação à frente do seu torcedor. O Brusque dentro de casa é um, o Brusque fora de casa é outro. Então, o torcedor espera realmente que o Brusque, dentro aí do Augusto Bauer, consiga ser o Brusque dono de casa. O Brusque que está a 14 jogos de invencibilidade no seu estádio, o Brusque que toma a ação do jogo, o Brusque que tenta o gol a todo momento, enfim, que não fica aí somente no campo de defesa. Pegando a Chapecoense que vem de derrota, perdeu em casa para o Cruzeiro. A Chape em casa não está bem, a Chape em casa acaba não jogando bem, mas fora de casa tem dois jogos e duas vitórias. Venceu os Grêmios, né? O Grêmio em Porto Alegre e o Grêmio Novo Horizontino também fora de casa. É um adversário perigoso, tem o Léo na zaga, tem o Perotti lá na frente, tem jogadores experientes, é um time cascudo, é um time que sim pode fazer e está fazendo até uma boa campanha na Série B. E o Brusque então, sim, o Fernandinho, qual será o time do técnico Vaguinho Diaz? Ele não confirmou as entradas ali, por exemplo, do Júnior Todinho ou enfim na zaga, mas acredita-se que ele possa manter aí o Balotelli no meu campo, será? Ou lá na frente pode ter uma novidade o Juliano ou qualquer outro jogador, será? Enfim, o Brusque para o jogo de hoje, 9h30 da noite, Alô, torcedor, 9h30 da noite, é tarde, mas o Brusque precisa do seu apoio. O Brusque, a princípio, vai jogar com o Rua Carneiro no gol, parar na direita, o Wallace e Bruno Aguiar na zaga, na esquerda o Ayrton. Meio campo vai ter Potiguar, Luiz Antônio, eu acho que o Balotelli segue no meio campo, mas pode ter o Jailson também. Lá na frente, Diego Jardel, Júnior Todinho, acredito que possa ser esse substituto do Fernandinho e o Alexandro sendo o centroavante. Esse é o time do técnico Vaguinho Diaz. Palpite, Douglas, qual o seu palpite para o jogo de hoje? Bom, o Brusque está a 14 jogos sem perder em casa, no Augusto Bauer. Então eu acredito sim que o Brusque, por ter esse retrospecto em casa, é favorito. Então eu apostaria aí, não é a vitória do Brusque hoje no jogo, no clássico estadual, contra a Chapecoense, tá bom? E não vai ter muitos gols não, tá bom? Já para alertar a você, eu acredito que vai ser um jogo de poucos gols na noite de hoje, tá bom? Jogo difícil, jogo complicado, mas o Brusque precisa do seu apoio. Se puder, vá ao estádio, torcedor. Valeu, tudo de bom, ótima noite de jogo, de futebol. Estarei lá acompanhando esse grande jogo lá no Gramado. Abraço antes, claro, inscreva-se no canal e dá aquele joinha também. Falou, até, tchau!